Salve rapaziada, firmeza! Bom, muita gente tem me perguntado, Batata, Felipe, o canal vai acabar? Bom pessoal, o canal não vai acabar. Essa é a boa notícia. A má notícia é que como o meu trabalho tem ocupado muito tempo aí da minha vida, talvez eu não consiga em algum jogo ou outro, mas os mais importantes eu garanto pra vocês que eu vou tentar e a gente tá até organizando aí viagem pra ver o Palmeiras fora do Brasil, viagem pra Argentina, então o bicho vai pegar mesmo, vai ser bem legal. E quero aproveitar também aqui o espaço pra indicar vocês pro meu outro canal, que eu vou deixar o link aqui embaixo, o link tá aí embaixo, vocês vão entrar lá também e vão acompanhar a gente em outros rolês, outras paradas, em algumas viagens também, acompanhar o Palmeiras, acompanhar nosso dia a dia. Tá no começo aí do canal, mas aos poucos a gente vai fazendo muito conteúdo, então dá aquela força lá pra gente também, compartilha aí com o pessoal. E é isso rapaziada, espero vocês já na próxima quinta-feira lá na Palmeiras e Santo André. E você que não é inscrito ainda no canal, se inscreve no canal e é nóis! Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho